Eu sou Thiago Nogueira, coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Diretoria de Energia e hoje vamos falar mais uma vez sobre energia. A CBA tem um compromisso de até 2030, toda a energia consumida na produção de alumínio seja energia renovável. E nesse sentido, a companhia investiu em projetos eólicos que entram em operação até o final desse ano. Para falar um pouquinho sobre essa fonte de energia, eu vou convidar o Jarbas, que vai comentar sobre como a eólica contribui para a agenda ESG da companhia. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jarbas Amaro, gerente de suporte à geração da Diretoria de Energia da CBA. Vamos falar agora um pouquinho sobre a energia eólica, que é a energia produzida através dos ventos. É uma energia limpa, renovável, com baixo impacto na sua implantação e também na operação. Onde adota-se um modelo sustentável de arrendamento de terras, onde os proprietários dos terrenos recebem um lucro percentual da energia gerada em cada equipamento, contribuindo assim para a distribuição de renda e o desenvolvimento sustentável das localidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto